Salve rapaziada, meu seguinte mano, tamo com o gremistão dos nossos raiz aí precisando de ajuda mano e a nossa galeria é do apoio sempre, entendeu? O cara tá passando por um baita problema de saúde bem complicado, entendeu? Então nós estamos colocando nos comentários aí o link da vaquinha mano, quem puder dar esse apoio, entra lá e senta o dedo mano, entendeu? E ó, doa quem não puder doar, compartilha pra nós, quanto mais compartilhar mano a probabilidade de ajuda ela é muito maior e o bicho merece porque ele é gremistão dos nossos, entendeu? Ele é guerreiro imortal, entendeu? E nós estamos juntos mano, a família dele toda é do gremio o sobrinho mano, tem o nome de Luan em homenagem ao pai do Sacha, aquele cagaderas, entendeu? Até quem não nasceu ainda lá já é gremista naquela família e eles merecem a nossa ajuda o Maico merece a nossa ajuda, entendeu? Então Maico, nós estamos juntos meu amigo, entendeu? Sempre, eu tenho certeza que logo tu vai melhorar mano, e vai sair dessa, e vai estar do lado de nós apoiando o tricolor, porque nós somos do gremio mano, somos bicho louco, entendeu? E nós estamos juntos meu amigo, grande abraço pra ti e pra tua família, dá-lhe gremio! E aí Obrigado.